Vou tentar gravar aqui, aqui do lado de cá é São José do Norte São José do Norte Aqui a balança não tem o motor, não tá funcionando, é um revocador que faz esse trabalho Cada vez que chega em um lugar, é o revocador que vai, vira e volta E aqui a rampa é descida na manivela Vou tentar um tchau aqui Na manivela E aí pro lado de lá É o Rio Grande As lambretas estão aqui Não tchau aí, Dudu Dudu vive arrumando os namorados pelo caminho, isso aqui é o que ele arrumou agora E do lado de lá É o Rio Grande Já rodamos mil e setecentos E vamos passar essa noitinha o Rio Grande, então tá suave Tá, então vambora gente E o tempo é daquele jeito Mas graças a Deus, o que Deus mandar a gente aceita Valeu